Boa tarde, português. Sempre tive uma certa pancada por os automóveis desde pequenino. E agora com esta empresa aproveitamos para divulgar a empresa e alguns dos produtos que comercializamos, nomeadamente, por exemplo, a gente já teria que fazer publicidade aqui atual. E só fazemos única e simplesmente publicidade. Pronto, fazemos a publicidade. Não fazemos o campeonato, fazemos algumas provas de felicidade e algumas rampas do campeonato nacional de felicidade. Também algumas rampas na beira baixa do campeonato regional. Enfim, é basicamente o que podemos fazer para divulgar mais a nossa empresa e o nosso público. Por vezes, inclusive, é quando visito que eu visito muitos clientes, por vezes nota-se que o nome já não vos é estranho quando são visitados pela primeira vez, pá, porque isto também, normalmente, nas revistas de automobilismo sempre saem fotos, pá, e aparece principalmente o nome da empresa, que aí é uma divulgação. Eu creio que, num futuro próximo, irá surgir essa situação. Pelo menos o objetivo é esse, não é? Através da publicidade e de firmes produtos se tornarem mais conhecidos, à partida contamos que as vendas possam aumentar-nos.